Bom, aqui no Maison Royale a gente foi super bem atendido, o pessoal o tempo todo dando atenção pra gente, dando atenção nas mesas, a gente amou muito. Obrigado! A decoração é incrível, um bom gosto extremo e o atendimento geral, como o Marcelo falou, é um espetáculo. A gente agradece bastante. E também o profissional Marcelo Fabiano, que fez todo o trabalho de fotografia aqui e ainda no final fez um vídeo lindo, com uma música linda, que emocionou a todos. Foi maravilhoso, obrigado Marcelo! Foi de um carinho extremo e uma sensibilidade, a gente agradece muito, de coração. Foi lindo, tudo lindo!